Capítulo 9 Caterine acordou aos pouquinhos, com sensação de intensa felicidade. Olhou ao redor, meio perdida. Tentou levantar, mas um peso em seu peito a manteve presa. Era o braço de Marcos. Lembrou-se da noite de amor e ruborizou-se. Virou a cabeça devagar, para não acordar o marido. Como ele parecia calmo, percorreu com um olhar amoroso o perfil. Os cílios negros, os lábios firmes, bem feitos, que quase haviam levado à loucura. Seu coração doeu quando fitou a face marcada e o ombro maltratado. Como ele devia ter sofrido com as dores, a febre, e mais ainda quando viu que o braço não recuperara força. Veio descontar a ela como tinham sido os últimos dias que haviam passado na França. Achava que sabendo isso, poderia compreendê-lo melhor. E assim fora, de certa forma. Pensou em Bárbara. Marcos movimentou-se no sono e segurou-a com mais força, possessivo. Surgiu um leve sorriso nos lábios dele, como se o sonho fosse agradável. Ela também sorriu, lembrando os momentos lindos que haviam passado juntos ao luar. Não se importava se ele estivesse sonhando com Bárbara. Foi nos braços dela que Marcos passara a noite. Ela é que havia sido chamada de linda, de querida. Ela conhecer a carícia dos lábios dele e fora em seu peito que a cabeça do marido repousara, no sono feliz e cansado depois do amor. O mais importante era saber que poderia dar a ele o que a prima Fútil jamais daria. Amor, filhos, um objetivo na vida, além de um lar tranquilo. Seus sonhos não tinham sido tão absurdos assim. Marcos a ensinara a ser mulher, mulher dele. Podia não amá-la, mas a desejava e lhe dera seu nome. O som de vozes no corredor a fez pensar na hora. De repente, teve consciência de sua nudez. Bates poderia entrar no quarto. Com cuidado, para não acordar o marido, saiu da cama e vestiu a camisola. Ficou um instante a olhá-lo, esperando que um dia não precisasse correr para o seu quarto, com medo que os criados os apanhassem juntos. Com um suspiro, passou para o quarto dela segundos antes de Bates entrar. Fechou a porta, encostou-se nela, imaginando como seria sua vida agora que as coisas haviam mudado entre eles. Devia vestir-se e tomar o café da manhã com o marido? Sim, decidiu com um sorriso. Agora estavam realmente casados. Pertencia a Marcos. Não tocou a campainha, chamando Mel e Rose. Preferia estar só. Sua felicidade era recente demais para ser dividida com outras pessoas. Quase uma hora depois, desceu e parou um instante à porta da sala do café, para se armar de coragem, pois sentia uma enorme timidez. Como deveria agir? Como ele ia agir? Passou as mãos pelo vestido de musselina rosa claro, imaginando se fizera bem deixando os cabelos soltos, folgadamente presos por uma fita rosa. Um ruído de passos atrás dela resolveu o dilema. Virou-se e encarou Marcos. Bom dia, meu Lorde, murmurou corando. Quanta formalidade, comentou ele erguendo uma sobrancelha e adorando a timidez da esposa. Suas silhuetas guia e frágil, mesmo depois de semanas de boa alimentação. Sabe meu nome, será que não merecemos um bom dia mais familiar? A felicidade quebrou o gelo. O olhar dele estava alegre e convidativo. Depende, respondeu ela, fitando o desafiante. Atraído pelos olhos verdes e o sorriso, ele se aproximou. Depende de quê? Aquela menina flertava com ele, pensou, entre divertida e emocionada. De eu receber o mesmo privilégio, replicou ela, inocente. Então, vou chamá-la de Kate daqui por diante, disse ele, sabendo que ela se referia ao tratamento formal. E você será a marque pra mim, desafiou ela. Vejo que está bem segura de si, Kate. E Marcos aproximou-se até ficarem muito próximos. Queria ver até onde ela iria, mas logo admitiu que mentia pra si mesmo. Queria ficar bem junto dela. A moça não se afastou. Entendia a expressão nos olhos dele, coisa que não acontecia antes. É melhor assim que bancar a galinha choca, chorona, não? Eu nunca disse isso de você. O sorriso dele se alargou. Não imaginara que ela era capaz de se criticar. É que é um... é que é um cavaleiro, sir. Nem sempre, minha Kate. Ela corou, mas continuou firme. Não ia se deixar derrotar por aquela manobra indireta. Isso não é verdade. Rebateu de cabeça erguida. Você gostou? Ao indagar, o sorriso dele desapareceu. Fitou-lhe os olhos. Tinha de saber. Seu desejo havia sido tão intenso que não sabia se a tratara com a delicadeza que ela merecia. A pergunta apanhou desprevenida. Se não visse nos olhos dele a importância que dava resposta, nada diria. Não era fácil para uma mulher admitir aquilo. Sim, Marcos. Sussurrou, incapaz de mentir. Ele lhe acariciou o rosto com suavidade. Ficou muito feliz com isso, esposa. E sorriu, dessa vez com malícia. Garanto que vai gostar ainda mais. Caterine sabia que devia se fingir escandalizada ou pelo menos corar como uma donzela. Mas só pôde rir. Vivo dessa esperança, milordia. Oh, Marcos. Gaguejou marota. Olhou-o com o canto dos olhos enquanto ele pegava-lhe a mão e a colocava em seu braço. Entraram na sala do café. Como ele parecia muito mais jovem e tranquilo. E ela se sentia envolta em amor. Marcos estremeceu de leve ao fitar aqueles olhos radiantes. O passado lhe parecia distante e sem importância. Pela primeira vez, depois de muito tempo, ele sabia o que era ser feliz. O que havia de diferente naquela menina? O que o fizera protegê-la? Afastou aqueles pensamentos determinados. Sentia-se contente. E nada mais importado. Fez um sinal para o criado a fim de que ele colocasse mais um prato à mesa. A correspondência e o jornal estavam junto ao prato dele. Olhou-os e depois olhou para a mulher. Eu não me importo se você quiser ler, Mark. E se não se importar, eu gostaria de ter uma parte do jornal. O conte ficou surpreso. Mais pelo pedido que pela permissão de continuar com seu hábito matinal. Meu pai sempre dividiu dele com mamãe. Explicou ela enquanto sentava notando a estranheza nos olhos dele. Então, ele lhe entregou metade do jornal e sentou-se diante dela. Uma parte do jornal continha notícias da guerra, comentários políticos. A outra, crônicas românticas, mexericos e notícias sociais. Como ele não escolhera entregar a ela a primeira parte? E a pedi-la de volta quando notou que Caterine já lia com atenção. Fascinado por sua expressão séria, atenta, ficou a contemplá-la em vez de ler o jornal. Nunca viram a mulher se interessar por aquela parte. Os franceses devem estar tendo informações de espiões. Comentou a moça ao ver que tinha havido outra derrota nas forças inglesas. Você se interessa pela guerra? Perguntou o Lorde Berrington erguendo as sobrancelhas. Por quê? Eu não devia? Papai sempre dizia que todos devemos nos interessar pelo que acontece no mundo. A maioria das mulheres só se interessa por moda, festas. Caterine fitou o jornal que tinha entre as mãos. Havia sido bom, todos aqueles dias, ter o jornal e a imensa biblioteca dos Berrington à disposição. Nem pensara que talvez o marido não aprovasse seu gosto pela leitura. Achando que era isso, estendeu o jornal para ele. Eu não tive a intenção de fazer uma coisa que você não gosta. Disse com honestidade. Não, não é isso. Esse seu interesse me surpreendeu. Seu pai tinha razão. Todos, homens e mulheres, devem se interessar por Napoleão. Apenas uma faixa de terra nos separa da França. Acha que ele quer conquistar a Inglaterra? Como saber o que passa pela cabeça dele? Ou é um louco ou um gênio? Não sei. Acho que ele não é louco a ponto de sair do continente. Pode ser. Marcos achava esquisito estar conversando sobre a guerra com sua mulher. Não tenho certeza. Por quê? Ela não queria perder o fio da conversa. Sonhará tanto com um momento como aquele. Há pessoas na Inglaterra que querem apoiá-lo. Traidores? Quem são? Eu não estou em situação de poder descobrir. Mas poderia estar? Perguntou ela sem pensar. Marcos pensou antes de responder. Aquela ideia não havia lhe ocorrido. Era uma possibilidade. Hum, se eu quisesse, talvez. Respondeu cauteloso. E ela entendeu que o marido não disse. A reação das pessoas aos seus ferimentos haviam despertado sua desconfiança. Dar sua ajuda à resistência no país significava voltar para Londres e se expor às pessoas que o haviam magoado. Só o fato de ser agora a sua esposa verdadeira lhe deu coragem para segurar a mão dele, que estava cerrada sobre a mesa. E falou com suavidade, mas com firmeza. Pretende se esconder aqui para sempre? Eu não entendo muito disso, mas eu tenho lido bastante. Soube da sua coragem e o bom senso no campo de batalha. É capaz de virar as costas para tudo quando há tanto o que fazer? O Lorde ficou tenso e sentiu raiva da facilidade com quem ela falava. Retirou a mão e encarou-a. Você não sabe do que está falando. Sinto-me bem fora de Londres. E o que eu sei de apanhar espiões partindo do princípio que um aleijado possa fazer? Levantou-se quase derrubando a cadeira. Pensei que você fosse diferente, que seria feliz aqui, sem sonhar com a agitação londrina. Eu estava enganado, mas não faz mal. Aqui estamos e vamos permanecer aqui. Surpreendida pelo ataque, ela quase deixou ir, mas lembrou-se que o amava. Não se importava com o lugar em que vivessem, desde que ficassem juntos. Mas ele não acreditava nisso e não podia deixar que aquela ideia o separasse. Ergueu-se e foi para a biblioteca atrás dele. O conde se encontrava perto da janela olhando para fora. Deixe-me, Caterine, disse sem olhá-la. Eu não preciso de você. Está enganado, Marcos. Ela sentia medo, medo que a intimidade entre os dois tão recente fosse destruída. Precisa ouvir de alguém que essa cicatriz e o problema no seu braço não são tão horríveis assim. E vai ouvi-lo de mim, mesmo que fique furioso. Madame, tem mais cabelo que juízo nessa sua cabecinha. E voltou-se para ela zangado. O que faria se eu a espancasse? Não vai fazer uma coisa dessas. E ela cruzou os braços. Não tenho tanta certeza, menina. Marcos era orgulhoso, mas não era cruel. Aproximou-se e parou a um passo dela. Eu tenho sim. Por quê? Ele a observava surpreso. Ela também tinha orgulho. Por isso, conseguira viver na casa dos carros. Por isso, tivera coragem de fugir sem ter para onde. O orgulho era sua força, defesa e seu apoio agora. Porque eu amo você. Murmurou suave. Ele sentiu uma mistura de medo, raiva e desconfiança. Você está enganada. É só porque... E ele calou-se, corando. Não ficava bem falar no que acontecia no leito nupcial, nem mesmo com a própria esposa. Já o amava antes de nos conhecermos. Não pode ser? Contestou ele, encarando-a. Caterine sentou-se numa poltrona, cruzando as mãos no colo e começou a explicar com calma. Pode sim. Muitas vezes, Bárbara leu suas cartas em voz alta. Os jornais falavam da sua bravura na guerra. Os criados se referiam a você com amizade e respeito. Ouvi falar e muitas vezes li sobre sua coragem, determinação, orgulho, lealdade. Erguei os olhos para ele. E amei o homem de quem sabia isso tudo. Mas eu estava errada, porque ele pertencia a Bárbara. Eu tentei lutar contra aquele amor e não consegui. Admirado com o que eu ouvia, sem pensar, ele sentou-se ao lado dela. Eu não amo você. Disse, não muito certo do que afirmava. Eu sei. E aceita isso? Não tenho escolha. Assim como você não a tem em relação ao seu ombro e ao seu rosto. Eu poderia esconder esse amor, como você faz com seus males. Mas de que adiantaria para nós dois? A vida continuaria. O importante é como se vive. Havia determinação e serenidade no rosto dela. Suas palavras despertaram algo dentro dele. Caterine tinha razão. E tinha mais coragem que ele. Tivera sorte em se casar com ela. Você é ajuizada demais para a sua idade, minha Kate. Você me deu algo importante em quem pensar. E o que você decidir estará certo. Eu sei. Respondeu ela com um sorriso. Milady? Um momento. Respondeu a Lady para a governanta parada à porta. E para Marcos? Vai ficar para o almoço? Sim. Disse ele distraído. Eu tenho algumas coisas a fazer. Se precisar de mim, estarei aqui. Ela foi com a governanta cuidar da organização da casa. Sabia que se arriscara. Mas não se arrependeria do que dissera fosse qual fosse o resultado. Sozinho. O conde tratou de olhar para si mesmo e não gostou do que viu. Sim. Tinha cicatrizes. Mas pelo menos continuava vivo. Sim. A rejeição de barba doera. Mas não for o fim do mundo. Pelo menos revelava o quanto ela era mesquinha. E se tivesse casado com ela, descobrindo isso depois. E sua mulher? A moça indefesa que socorrera. Tinha coragem bastante para amar sem ser amada. Enfrentar a vida e se mantinha honesta apesar de tudo. A compreensão e a firmeza de decisão dela o surpreendiam. Tivera sorte, muita sorte ao encontrá-la. Leu a correspondência, ainda indeciso sobre Londres. Estaria disposto a enfrentar olhares e cochichos de novo? Poderia ajudar de algum jeito seu país naquela guerra? E os militares aceitariam sua ajuda? Pensando, revirava distraídamente o envelope ainda fechado nas mãos. De repente, reparou no lacre. O escudo dos Carr. Abriu e foi ficando sério à medida que lia. Eram ameaças veladas de Lady Carr. Pelo jeito, ela descobriu o paradeiro da sobrinha e dizia poder provar que a moça estava com ele bem antes do casamento. Queria dinheiro para manter silêncio. Novamente, tentava vender Caterine. Aquela mulher devia ser chicoteada pelo que fizera e o que ameaçava fazer. De repente, decidiu. Iriam para Londres. Não ia deixar o escândalo magoar sua esposa. Ela não merecia. Durante o almoço, comunicou a decisão a ela, que aceitou-a com calma. Sim, estaria pronta para partir dentro de dois dias. Marcos admirava a eficiência da sua mulher enquanto a conduzia na manhã do dia marcado para a carruagem onde já foram acomodadas a bagagem. Era incrível como ela sabia lidar com as mais diferentes situações, adaptando-se às necessidades do momento e resolvendo os problemas com facilidade. Os criados a adoravam e lhe eram leais. Sua voz suave e maneiras delicadas tinham conquistado até o mais intransigente deles. Assumir a direção da casa com mãos firmes, porém leves. Era uma Lady completa, até a raiz dos cabelos. Você está linda, querida! exclamou ao sentar-se junto dela na carruagem. A jovem sorriu, olhando sua elegante capa de veludo verde com satisfação. Qualquer um estaria com essas roupas. Você tem ótimo gosto para roupas femininas. Brincou, depois acrescentando séria. Eu não quero fazer feio do seu lado. Jamais faria. Beijou-lhe a mão galante. Eu tenho orgulho de você. Sua naturalidade é uma joia nesse mundo de artifícios. Desde aquela noite, ele não mais se dera o prazer de ter Katerine em seus braços. Queria, primeiro, entender o amor que ela lhe devotava sem exigir retorno. Chegar à conclusão de que sua compreensão não importava desde que ficassem juntos. Precisava dela, do seu sorriso, da sua voz. Obrigada, disse ela emocionada. Tivera medo de que aquela noite juntos ou sua declaração de amor o afastassem dela. O brilho nos olhos de Marcos quando a olhava, a suavidade da sua voz quando falava com ela lhe davam paciência e esperança. O que vamos fazer em Londres? Perguntou, curiosa. Era a chance de contar a ela sobre a carta da tia. Primeiro, eu vou resolver algo que nos interessa. Começou procurando as palavras. Eu sei que você tem consciência do jeito pouco recomendável com que saímos de lá. Ela fez que sim, notou na preocupação dele. Eu recebi uma carta da sua tia. O que ela queria? Perguntou por perguntar. Era fácil imaginar a raiva de Lady Carly de Bárbara ao saberem que ela se casara e recebera o título pelo qual ansiavam. O conte ficou calado, lembrando-se das ameaças e das palavras arrogantes da Lady. Era bom Caterine não ter visto a carta, mas precisava saber o que significava. Ela está furiosa com o nosso casamento, disse ele por fim. Eu acho que mais ainda porque Bárbara não se casou, pretende nos causar dificuldades. E é bom que você esteja preparada, Caterine. Pode ser que nossa volta provoque muito falatório. Mas acho que ninguém vai se atrever a lhe dizer nada diretamente. Não seria melhor se eu ficasse em Barrington? De jeito nenhum, negou ele rápido. Que adiantaria? Não sei, minha presença pode piorar a situação. Se não formos juntos, vai parecer que somos infelizes ou que eu me envergonho de você. Temos que ficar unidos. Principalmente agora que decidi oferecer meus serviços ao Ministério da Guerra. Anunciou ele para mudar de assunto. Oh, que bom! Exclamou ela feliz, apertando a mão dele. Vai se sair muito bem. Quando resolveu? Por que não me contou? Resolvi agora. O entusiasmo de Caterine o comovia e animava. A fé que ela demonstrava era como a rocha a qual o náufrago se agarra no mar tempestuoso. Então, como vê, não pode me abandonar agora. Eu preciso de você para me dar calma. Tocou na cicatriz muito sério de repente. O mundo não mudou, nem eu. Eu vou detestar os murmúrios e os olhares disfarçados. Como eu odeio as pessoas que quiseram nos ferir. Eu já não sou um homem bom, querida. E preciso que você me ajude a dominar isso. Ele não dizia que a amava, mas que precisava dela. Estou feliz que você precise de mim. Feliz e disposta a enfrentar mil mulheres como a minha tia e a Bárbara. Acho que felizmente não existem tantas assim como elas. Comentou ele achando graça na disposição da esposa. E vamos deixar de pensar de modo tão negativo. O que você gostaria de ver e fazer para se divertir? Lorde Barrington não queria mais pensar no que o esperava em Londres. Por enquanto, estava decidida a saborear a companhia agradável da esposa. Sem pensar no passado nem no futuro. Tudo e nada. Respondeu ela alegre, amando o sorriso dele. Qualquer desejo seu é uma ordem, minha Kate. Brincou ele, segurando-lhe as mãos. Vamos fazer uma lista, então? Isso vai nos ajudar a aguentar as horas de viagem. Apenas 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 as horas de viagem. Obrigado.